Cristina RA 542210, Paulo Guarulhos, turma G6, e eu vou gravar agora a T5.3. Do, Ti, Do, Do, Ti, Do, Do, Ta, Do, Do, Ta, Do. Do, ti, ti, do Do, ta, ta, do Ti, do, ta, do, ti, do Sol, lá, sol Sol, lá, sol Sol, no, sol Sol, no, sol Sol, lá, lá, sol Sol, no, no, sol Sol, lá, sol Lô, sol, sol Sol, lá, lô, sol Mi Do, ti, ta, do Fa Do, ti, ta, do Ré Sol, lá, lô Sol, mi Do, ti, ta, la, lá, sol Do, ti, ta, la, lá, sol Mi, ma, mi, ré, do Mi, ma, mi, sol, do Do, ti, ta, da, lá, sol Do, ti, ta, da, lá, sol